Nesse vídeo eu vou estar desmascarando toda a verdade a respeito do produto Orlistat Caps e também vou estar te falando se você vai conseguir ou não ter resultados utilizando esse produto. Então me acompanhe até o final desse vídeo para você sair daqui sabendo de tudo. O Orlistat Caps é um produto que tem como objetivo fazer você perder peso de uma forma totalmente saudável. Mas será que esse produto realmente funciona? O Orlistat Caps é um produto que é totalmente natural. Ele não vai causar nenhum tipo de efeito colateral para a sua saúde, nenhum tipo de alergia. Você pode ficar tranquilo enquanto há isso. O Orlistat Caps é aprovado pela Anvisa. Ele foi passado por testes, por validações e também tem uma eficácia comprovada. Além disso, muitas pessoas já utilizaram ele e conseguiram realmente perder peso utilizando o produto. Porém, antes de continuarmos, eu preciso deixar um alerta muito importante aqui para você a respeito desse produto. O Orlistat Caps é um produto que está sendo muito bem falado, está fazendo maior sucesso. Então tem muitas pessoas que estão aproveitando a fama dele para estar falsificando o produto e vendendo em outros sites como OLX, Mercado Livre, Submarino. Então você precisa tomar bastante cuidado para você não acabar caindo nesses golpes, está perdendo o seu dinheiro ou até mesmo está prejudicando a sua saúde utilizando produtos falsificados. E isso é algo muito sério. Então para te ajudar, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site oficial do Orlistat Caps original para você acessar com total segurança. O Orlistat Caps é um produto que ele vai trazer para você inúmeros benefícios. Ele vai estar auxiliando na sua perda de peso. Então ele vai estar diminuindo o seu apetite, vai estar regulando o seu intestino, vai estar acelerando o seu metabolismo para você queimar calorias mais rápido, vai estar queimando todas as gorduras localizadas, principalmente na parte das pernas, do braço e da barriga, que é uma parte do corpo onde muitas pessoas têm a dificuldade de estar perdendo gorduras localizadas. Então o produto vai ajudar enquanto é isso. Ele também vai estar diminuindo a retenção de líquido e o inchaço do seu corpo, vai te fazer emagrecer de uma forma totalmente saudável, vai te trazer mais energia, mais disposição, além de trazer muitos outros benefícios para você. O Orlistat Caps, ele é um produto que realmente funciona, porém, para você ter um bom resultado com ele, é preciso que você utilize o produto da forma correta, ou então você não vai ter resultados. E a forma correta de você utilizar ele é você tomar duas cápsulas dele por dia. Uma cápsula você vai estar tomando 10 minutos antes do almoço e a outra 10 minutos antes do jantar. Todos os dias e sem interrupções, pois isso vai ser essencial para os seus resultados. É importante você saber também que você precisa fazer um tratamento por no mínimo 3 meses de uso, que é para você ter um resultado muito bom utilizando o Orlistat Caps. Porém, tem algumas pessoas que não conseguem ter resultados utilizando o produto. E o que essas pessoas fazem é fazer o uso do produto da forma errada. As pessoas utilizam o produto hoje, amanhã esquece, daqui a 2, 3 dias volta a utilizar de novo. E se você fizer isso também, consequentemente, você não vai ter resultados. Para você ter um resultado muito bom, é importante que você utilize o produto da forma correta todos os dias e que faça o tratamento certinho por no mínimo 3 meses de uso. O Orlistat Caps, ele também possui uma garantia. Então você pode estar utilizando o produto, pode estar testando. E se por algum motivo você não gostar, se o produto não funcionar para você, você pode estar perdendo o seu dinheiro de volta e se é algo muito bom, você não corre risco algum. Então se você está pensando em adquirir o Orlistat Caps, pode adquirir sem medo, pois ele é um produto que realmente funciona e traz bastante resultados. Ele já funcionou para muitas pessoas e consequentemente vai funcionar para você também. Só tenha cuidado na hora de estar adquirindo para você não acabar caindo nesses golpes que tem por aí. Para estar te ajudando mais ainda, está aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site oficial do Orlistat Caps original para você acessar com total segurança. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Fique com Deus!